Psicologia Védica com Tiago Namastê Autoconhecimento para transformar a sua vida Namastê Tem um álbum no Youtube que é do Lenine e se chama Canção do Divino Mestre Vale a pena botar lá para escutar Dentre elas tem uma que é uma das que eu mais gosto Tu és o Senhor Supremo A derradeira morada A pessoa original Eterno e transcendental Isso para a nossa mente ocidental é um terror escutar um negócio desse Mas tem lá a voz de Betânia, Caetano Veloso Chico César, Lenine É uma das obras mais ilustres e mais desconhecidas que o Lenine tem, que são capítulos do Bhagavad Gita Tem a Canção do Gita do Alcestas e tal Mas o que é o Bhagavad Gita? Estava comentando contigo Tem vezes na vida aonde a gente pode ser o cara mais treinado da face da Terra O Bhagavad Gita é a Canção de Krishna a Consciência Suprema conversando com Arjuna o discípulo perfeito Mas o discípulo perfeito você pode botar perfeito, perfeito mesmo O cara tinha recebido todos os segredos de bomba atômica do mundo O cara não tinha ninguém na face da Terra que pudesse ser um artista marcial tão bem treinado quanto Arjuna tinha sido Ok? Então assim a gente está falando do top, do top, do top do top que você pode botar de toda a história Ok? Nunca houve um Bruce Lee tão, digamos porreta na história Certo? Aí chega a história basicamente é o seguinte Por diversas razões Um reino que o mais velho deveria ser o rei O rei que queria ter sido rei mas era cego e não podia ser o rei Ele queria que o filho dele fosse o rei no lugar dele A Endenas não sendo mais velho teoricamente não deveria ser o rei Então toda a mídia que a história passa nesse contexto até o ponto onde vai ter a guerra da galera que é do irmão mais velho do Yudhisthira Ok? Que são os Pandavas que é o nome que a gente precisa gravar agora O Arjuna está dentro desse grupo Pandavas Ok? E do outro lado está os Kurus que é a galera do Duryodhana Que é a galera do filho mais velho do rei cego Duryitarastha Por enquanto você só precisa gravar desse nome Pandavas e Kurus Ok? E o Arjuna que é o que a gente estava falando era o super-herói dos Pandavas e o Karna era o super-herói dos Kurus E tinham dois super-heróis muito fortes na história e ninguém sabia exatamente quem era o super-herói mais forte de todos Ok? E no meio da história chega um ponto muito decisivo onde vai o Arjuna e o Duryodhana que são digamos assim personagens principais da história em um certo grau até Krishna que é o Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare já escutou esse manto alguma vez E aí Arjuna se coloca aos pés de Krishna e Duryodhana se coloca na cabeça de Krishna Quando Krishna acorda ele olha primeiro para Arjuna e não sabia que o que estava ali é que os dois queriam pedir ajuda dele e ele meio que tinha que por razões políticas que seja dar ajuda para os dois Ok? Aí o Krishna ele como ele abre o olho e vê primeiro o Arjuna aos pés dele tem todo um simbolismo aí ele fala Arjuna eu na minha vida nesse momento ou eu posso dar a minha presença ou eu posso dar o meu exército o que você escolhe? Aí o Arjuna fala não tenho a menor dúvida eu quero você do meu lado e o Duryodhana fica muito feliz porque ele achou que ele ia ter a escolha de poder pedir primeiro e tal mas ele fala nossa o Arjuna é muito burro mesmo o que um cara vai poder fazer na frente dele em comparação a todo o exército dele aí chega no início da batalha que é tipo assim um exército que você poderia chutar aqui o exército dos pandas estava numa proporção de 1 para 7 um negócio bem grande assim de diferença e o Arjuna fala olha Krishna eu sei que eu tenho todo o treinamento que eu tenho mas ali do outro lado estão os meus familiares ali do outro lado estão os meus professores ali do outro lado estão as pessoas que me treinaram meus tios etc as pessoas que eu tenho muito carinho e afeto e nesse momento é como se pelo menos na nossa cultura eu tivesse que atirar no Papa o Papa no sentido simbólico do termo ok eu não quero lutar não quero lutar porque pra mim não compensa viver uma vida aonde eu tenho que lidar com esse grau de sofrimento então esse é chamado do lamento de Arjuna é o primeiro dos 17 18 capítulos do Bhagavad Gita ok e esse texto ele é famoso entre outras razões porque ele mostra que na nossa vida às vezes vai dar pau às vezes vai estar tudo desmoronando por mais dhármico que você tenha seguido a tua vida por mais que você tenha feito tudo certo o apocalipse está ali prontinho pra explodir ok então o Krishna ele para o tempo em um certo sentido e fica conversando com Arjuna boiando na história cria-se digamos assim um efeito suspenso na história e Krishna canta uma canção que é chamada canção do senhor Gita é canção e senhor divino é Bhagavad Bhagavan e Bhagavad Gita é a canção do senhor ok e a ideia é que nesses 17, 18 capítulos dependendo da versão que você vê tem até mais Krishna explica uma coisa pro Arjuna Arjuna na vida tem momentos onde o caos está ali e o que a gente deve fazer é cumprir o nosso dever e as consequências entregar pro divino saber que a gente não é dono dos resultados das nossas ações a gente já teve esse papo em algum outro momento naquela nossa outra sessão bombástica ligeiramente lembrada dela a gente não estava botando a referência bibliográfica ali agora a gente está explicitando ela mas o Krishna ele dá várias ferramentas pro Arjuna a manter a paz mental dele ok e a ideia da gente é o Yoga ele não é a forma suprema de vencer na vida no sentido de ganhar a batalha o Yoga é a forma suprema de a gente conseguir ter a nossa paz mental mesmo diante da situação que a gente tem que matar o Papa e companhia ok porque assim muitas vezes na nossa vida a gente se sente digamos assim com grandes problemas na nossa existência certo ah minha vida está com problema disso minha vida está com problema daquilo o Bhagavad Gita ou Mahabharata é a história onde o Bhagavad Gita está dentro o Mahabharata é um negócio gigantesco que tem digamos assim sei lá deve ser algo em torno de uns 100 anos de história dentro disso o Bhagavad Gita é um digamos assim um ponto especial da história ok e ali o que que acontece é se você lê a história do Mahabharata inteira e não é simples por exemplo uma coisa que você pode fazer tem uma pessoa que se chama Glória Arieira tá ela tem um podcast que você baixa os áudios do Mahabharata Arieira Glória Arieira aí você escreve no no Google Glória Arieira podcast etc se você tiver Apple você consegue escutar direto no celular aí o Android você tem que baixar etc mas ele já está no capítulo 250 cada um deles tem algo em torno de 10 minutos e tal e deve ir fácil até uns 350 400 só pra você ter uma noção do tamanho dessa história do Mahabharata o Mahabharata ele diz que tudo que está que você precisa na tua vida está descrito ali de alguma forma não tem nada que você pra sua vida você precisa saber que o Mahabharata de alguma forma não contemple então ele é um tratado sobre a existência humana num estado onde as pessoas já não acreditam que ser honesto íntegro justo dhármico é necessário ok que é chamado de Kaliuga etc e tal então o Mahabharata ele é meio que um manual de operações sobre como as pessoas hoje em dia se comportam seja do teu vizinho lá que não avisou que o cachorro tinha invadido etc e tal seja da situação que você quiser imaginar se você ler atentamente o Mahabharata você consegue pegar ensinamentos de como se comportar na vida ok isso tudo é pra falar que quando chega o contexto do Bhagavad Gita você olha aquela situação e você fala cara o Arjuna ele está até certo não querer lutar nessa situação eu se eu estivesse na situação dele eu até meio que arregava também falava não que ele tivesse medo de perder porque na nossa visão ocidental tem muito isso sabe ah eu não vou pra guerra porque eu vou perder é porque ele falava cara não compensa esse tipo de coisa esse tipo de custo de sofrimento na vida não compensa então a frase central pra gente aqui é o Yoga o conhecimento do Yoga enquanto filosofia e não só do Yoga enquanto sei lá postura de atividade física e tal o Yoga ele é pra ajudar a gente a ter clareza de que na vida se você se apega ao resultado da ação você sofre ele passa lá no Bhagavad Gita sei lá uma boa quantidade de versos etc mostrando isso por várias perspectivas mas a síntese é essa se você se apega aos resultados da ação você sofre então ele fala que é uma grande questão da humanidade mas se eu não ajo eu deixo tudo na mão dos outros isso também não é certo eu fico uma vida onde tudo todo mundo faz o que quer e tudo que saiu está valendo o Yoga proposto por Krishna no Bhagavad Gita tem um seguinte entendimento fundamental da vida na vida você deve fazer tudo o que te parece certo íntegro dhármico que é a palavra ali ok se pra você no caso é levar o teu cachorro na situação que ele estava e tal mesmo que você saiba que ele vai morrer se você sente que você tem que levar porque talvez é um sobrevivo pra você não levar ali seria faltar com a tua ação correta ali ok mas naquele instante você não está levando pra salvar o cachorro você está levando porque você sente que é necessário levar o cachorro se o cachorro vai sobreviver ou não é uma questão de que o universo com todos os fatores que ele tem pra considerar se você ficar apegado ao resultado da ação de que ele tem que sobreviver pra você achar que aquela ação foi válida porque que na nossa cultura a gente diz que valida a ação o resultado se você por exemplo sei lá você fez uma campanha de salvamento de enchente ok de um deslizamento que aconteceu e todo mundo morreu você vai ser julgado como uma pessoa incompetente ok não estou te dizendo que eu estou defendendo isso mas o ponto é no yoga o que julga é a sua sinceridade do quanto você faz aquilo o quanto que você se treinou pra fazer aquilo e quanto de desejo você tinha que fazer aquilo esses são os três elementos pra ajudar a gente a manter a nossa paz mental anota aí todas as nossas ações elas devem ser feitas com vontade plena ou seja se você levou o cachorro pra o veterinário você tinha que estar realmente querendo isso e não ao mesmo tempo pensando que você tinha que viajar e que você tinha que fazer outra coisa não a sua vontade tinha que ser 100% ali ok dois você tem que ter conhecimento de como dirigir o carro pra ele chegar até o veterinário tem que ter o dinheiro pra pagar o veterinário que aí você tem que ter o que é o conhecimento pra operar aquela ação e o terceiro você tem que fazer aquela ação então é itchia o desejo gnana o conhecimento a habilidade e a ação karma ok quando você faz essas três coisas na tua vida a única coisa que você tem como resultado é paz mental se deu certo ou não o grande entendimento do Bhagavad Gita quer dizer o grande entendimento talvez seja um exagero falar mas um dos grandes entendimentos do Bhagavad Gita é se você faz essas três procura fazer essas três coisas na tua vida não importa no que quer que seja em qual situação que seja você consegue ter paz mental independente do resultado que sair porque você só consegue de fato ficar tranquilo com o resultado da coisa quando você tem a noção de cara eu fiz o que eu podia fiz o melhor que eu podia fiz ali com toda a intenção e toda a vontade de que aquilo der certo mas não deu paciência você não fica com nenhum fantasma na tua cabeça dizendo ah mas eu devia ter feito de outra forma não você fez tudo certo o resultado deu errado e mesmo o resultado dando errado paciência era o que tinha que dar às vezes o resultado dá certo mas o ponto é essa metodologia de ajudar você a operar de uma maneira que no final independente se o resultado saiu certo ou não pro que a gente esperava a gente consegue ter a tranquilidade de falar ok é o que dava pra acontecer naquele mundo naquele momento na existência faz parte ficou claro? fez algum sentido? vamos lá fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta e assiste lá que tem um material muito bom quer receber nossas notificações gratuitamente? aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer marcar a sua sessão? escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá para cursos e palestras visite namasteraças.com.br quer receber nossas notificações gratuitamente? aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê anti-shanti-shanti-shanti-hi hari-yong arroba gmail.com que te responde por lá e aí até a próxima